Cê tá achando que eu sou chiclete, mastiga agora e depois esquece Tu não me merece, mas o jogo virou Tô revertendo a situação, quem mandou escolher a farra para o paredão Eu tô chegando, prepara o seu coração Pois se prepara que hoje à noite eu vou no rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê tá achando que eu sou chiclete Vai ficar agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a farra para o vareirão Eu tô chegando, prepara o seu coração Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Marcelo e a menina corrida Assim o sessão e tá aceso na corão É pra se apaixonar É, nós tá parada Vamos, que bros